Atenção você que tem concessionária de carros ou você que é lojista, trabalha com loja de carros, vende carros, olha aqui ó, na minha mão. Você conhece? Autogiros é o primeiro jornal desse tipo, de classificados desse tipo do Brasil. É um Photoshop. Como é que funciona? Primeiro, você que tem concessionária ou uma loja de veículos, entre em contato com o Autogiros e olha, vai anunciar os seus carros aqui dentro desse jornal. Deixa eu ver se dá pra mostrar, pegar uma página aqui ó. Por exemplo, olha como funciona. Como eu disse, é um Photoshop, tá? Aqui tem os carros, ó, que no caso a sua concessionária ou a sua loja tem à venda, tá? O telefone da sua loja, certo? Os veículos, a foto e tal. Como funciona o esquema? Primeiro, você que tem concessionária ou loja, entre em contato com o Autogiros. Um anúncio como esse aqui ó, de página inteira, sai o nome da sua concessionária e tal, tá saindo por R$ 5.990.000, página inteira. Aí você fala, ô, mas eu vou ter que ter um monte de foto? Não, é tudo por conta da equipe da Autogiros. Eles vão lá, certo? Fazem as fotos, fazem a diagramação, preparam e te entregam assim, olha. Tá vendo como é o negócio? Então você que tem a concessionária, sai com o seu nome. Você que tem loja de carros, sai também. A pessoa, o cliente no caso, porque Autogiros é vendido nas bancas pelo preço de eu, que acho que é R$ 6.000, cruzeiro, baratinho, baratinho. Toda sexta-feira o cliente só tem o trabalho de chegar lá, comprar e consultar. Olha o que tem de oferta aqui ó, de carros, tá? Ó, certo? Fora isso, tem matérias super interessantes aqui no começo, ó, tá? Sobre carros, aqui no caso é uma matéria sobre a BMW. Tá aqui o Tony de Bunaí Tudo, Tony Regino, tá? Mais coisas aqui, olha, testes de carro. Um montão de coisas pra você que quer comprar um veículo, pra você que quer vender, esse é o canal, ou pra você que quer se informar. Então atenção, hein? Dono de concessionárias ou então você que tem uma loja de veículos, entre em contato. Autogiros, o telefone é o 543-4811. Vou repetir, o preço de uma página inteira, R$ 5.990.000. Faça as contas, você vai sair ganhando. Não perca!